e fala começando mais um vídeo com esse criptomoedas e olha bem eu sou mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada deixa o like compartilha se inscreva ativo para não perder as dúvidas qualquer dúvidas aí nos comentários vem comigo vem com dasho galera aí olha só vou estar trazendo aqui um airdrop fantástico aí para vocês mas antes para quem não viu os vídeos recentes do dar já dá uma olhada que eu trouxe aí o quatro em um airdrops trouxe também o airdrop da box cake paga na hora aqui na plataforma trouxe também a falsa e como a gente ganha aí vai nesse cunha aqui é o dentro da falsa e p a live que a gente fez aí galera ainda faltam dois vencedores aí que não entraram em contato para mim tá enviando os dois de coisa ok oito já foram pagos aqui dos 10 sorteados e também trouxe aí o airdrop da um link finance galera também para quem não segue o dasho show dá uma ajudada aí já se inscreva aí porque eu vou trazer muita coisa aqui para esse canal também então galera olha só antes de iniciar eu quero mostrar aqui uma atualização um update aí que o nosso amigo sander mandou lá no zap zap porque é o seguinte foi sobre isso aqui é o airdrop da nfd swap nfd ganha um nfd 10 dólar né mas 0.15 nfd aí é de referência aqui no caso foi feito dia 25 demais tá vendo nós estamos aí quase um mês já que tem gente que não tem paciência pensa que já faz hoje a mãe já recebe cada airdrop tem os prazos esse aqui o que acontece lá no grupo deles olha aqui eu recebi uma informação eu vou já mostrar vocês que já era para gente tá aí fazendo o it draw gente teria que entrar aqui no telegram onde foi o bud não é só você vem aqui ó ou colar ou colar aqui na busca né você pesquisa nfd swap aí já aparece aqui o airdrop que você fez você vai ver aí eu sou eu sou eu chá 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 aí o que é que acontece deixa eu ver aqui ó vou procurar aqui esse aqui ó ó aqui é o aviso que tem deles ó e o it draw a gente vai precisar fazer ou até hoje dia 20 do 4 e aí eles vão distribuir aí ó dia 22 do quatro depois de amanhã já vai distribuir vai ter uma nova rodada aí a segunda rodada que vai iniciar aí primeiro de maio então o que é que que acontece galera então aí vamos receber de 22 só que para isso a gente precisa fazer o it draw e rogar a carteira novamente então vamos fazer o seguinte o nfd apertando aqui ó é vai aparecer aí todas as coisas você desce tudo e quando você entrar aqui se não aparecer nada você coloca a barrazinha está né aí vai aparecer isso se também não aparecer nada um baixo it draw vai aparecer aqui é o it draw quando você clica ele vai dizer quanto você ganhou no caso eu ganhei uma e a referência eu ganhei 0.15 olha aí ó então quando você apertar já aparece aqui ó para você submit e o bp vim então você vai precisar enviar novamente seu endereço aí da baile nesse martin você pode pegar tanto aqui da meta mas que aí quanto aí da trust wall feito isso ele vai dizer que foi feito com sucesso e tá aparecendo aqui essa mensagem galera ó que muitos usuários denunciaram aqui então acho que porque pensaram que não pagaram que tava custando aí denunciar aí tá aparecendo essa mensagem aqui ó certo mas detalhe se no dia 22 pedir para enviar alguma coisa nós não vamos enviar porque nós só ganhamos free grátis grátis é o que nos interessa nada de tá enviando nada aí para ninguém não viu se pedir esqueça mas vamos entrar qualquer atualização aqui para vocês e bora para o vídeo galera eu vou estar trazendo aqui o becat token o nosso amigo roger que mandou lá no zap zap para quem não faz parte aí dos grupos tá na descrição galera aqui nós temos que fazer o seguinte vai até o dia 23 e a distribuição é após o término do airdrop olha aí completa todas as tarefas e obtém aí os 5 bilhões 10 três dólares aí de becat e aí você recebe um token de 500 aí ó por referência 5 dólares ó participa desses dois grupos do telegram segue no Twitter e aqui nós vamos precisar fazer o seguinte ó clica aqui ele vai abrir a aba para você é retwittar colocar esse s e bequete aqui o contato hashtag e bsc e marcar três amigos ó você faz isso aqui ó chou chou chá 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 marca os três amigos e ele vai precisar desse link aqui que eu vou mostrar e aí em seguida nós preencher o formulário coloca o e-mail usuário do telegram usuário do Twitter e o retwittar link esse link é que você vai precisar aí você vai colocar o seu endereço da Bainance Smart que você pode pegar na MetaMask na rede Smart Chain é só copiar, e se for na Trustwater eu vou dizer agora como é que você pega então galera já dentro aqui da Trustwater a gente vem aqui em pesquisar e vamos colocar o nome BNB aí vai aparecer a Binance a amarela e a Smart Chain BNB com o cibolo aqui o fundo preto você clica nela olha aí a Smart Chain e copia, copia o endereço e vamos colar lá no boot ok feito isso, coloco aqui o referral eu coloquei o do amigo Roger e vocês, eu vou deixar tanto o meu na descrição, ou vocês podem pegar aí nos comentários de outros inscritos aí pra estar ajudando também apertem enviar e aí já vamos estar aqui participando, eu vou deixar também aí o BS6K com o contrato que a gente já adiciona o danado pra quando receber já verificar aqui se já está aqui pronto, somente isso vamos apertar aqui em desce vamos adicionar token feito isso token personalizado joga o contrato tá aí pesquete adicionado show de bola deixa o like compartilha e se inscrevam e valoras